Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Isaura sente uma vertigem ao ver Martinho e Raimundo e quase desmaia no baile. Geraldo diz a sua irmã que haverá um escândalo na festa. Gabriel consegue movimentar os dedos dos pés. Malvina descobre que Leôncio gastou uma fortuna para encontrar Isaura e por isso está cheio de dívidas. Álvaro pede Isaura em casamento, mas ela está preocupada com os capangas. Martinho apresenta-se a Álvaro. Isaura fica petrificada. Céu! Sebastião lamenta-se pelos filhos. Doutor Paulo chora no bordel por ter sido abandonado no altar. André e Moleca suspeitam que o sumiço das crianças do quilombo tenha ligação com os capitães do mato. Álvaro irrita-se com os capangas de Leôncio. Pedrinho corre para avisar Miguel sobre Isaura. Moleca desaparece no meio da mata. Céu! Sebastião vai ao bordel e encontra o doutor Paulo. Leôncio discute com Malvina e vai para o bordel. Raimundo conta a Álvaro que Isaura é uma escrava. Leôncio joga pôquer com o seu sogro e com o doutor Paulo. Miguel e Pedrinho aproximam-se de Isaura e Álvaro. Isaura, durante a festa, confessa ser escrava. Sujeito a alteração de acordo com a edição. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho